A arma mais poderosa do mundo, que despertou até a curiosidade de um demônio que viveu na terra. Será que realmente ela é tudo isso? É o que você vai ver hoje. Ao longo dos séculos, essa arma que supostamente entrou em contato com o sangue sagrado, tornou-se objeto de veneração. De acordo com a tradição cristã, quando Jesus Cristo morreu na cruz, um soldado romano chamado Longino o perfurou com a lança para verificar a sua morte. Mas, chegando a Jesus e o vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Porém, um dos soldados lhe perfurou o lado com uma lança e logo saíram sangue e água. Aparentemente, a arma foi recuperada de um rio na Turquia. E em 1424, o sacro imperador romano Singemundo de Luxemburgo ordenou que ela fosse levada para Nuremberg e guardada para sempre. Em 1796, as forças invasoras francesas invadiram Nuremberg. As autoridades locais evacuaram as antigas relíquias da cidade, incluindo a lança para Viena, para serem guardadas. Napoleão Bonaparte estava determinado a capturar a relíquia após a Batalha de Austerlistes em 1805. Mas ela havia sido levada para fora de Viena, antes da batalha, acabando assim com seus planos. Anos depois, Adolf Hitler teria ficado fascinado com a relíquia, ao vê-la em uma exposição em Viena. Em 13 de outubro de 1938, sob as ordens do líder nazista, a lança e outros artefatos foram colocados em um trem. E levados para Nuremberg. Lá, a lança foi armazenada na igreja de Santa Catarina. Sete anos depois, as forças americanas localizaram e tomaram posse da lança, apenas duas horas antes da morte de Hitler. Atualmente, existem quatro lanças que os fiéis afirmam ser a peça autêntica. Elas estão na Armênia, Cracóvia, Roma e Viena. Gostou? Então se inscreva e deixe aquele gostei legal. Aproveita e compartilhe. Até mais e fique com Deus!